Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos, né? Hoje é um domingão aí, graças a Deus, né? Um domingo ensolarado, apesar de que a noite estava bem frio, mas agora está tudo certo, está tudo bem. 18 graus, 20 graus agora, Marconi no painel. Estamos aí no estado de Santa Catarina, né? BR-101, daqui a pouquinho aí vamos subir a Serra do Garunga. A Serra nem se fala do Joinville, né? Mas na verdade ela já não é mais Joinville, ela nem já pertence ao Paraná, né? Guaratuba e tudo mais. E estamos indo para o Muarama, no Paraná. Vou descarregar lá em o Muarama na terça-feira, se Deus quiser. Então, estamos subindo bem de boa aí, né? Hoje vai dar para chegar em casa, passar, ficar ali um pouco, né? E amanhã eu saio, em cima do viário. Graças a Deus aí, hein? Quero ver se eu chego em casa hoje, eu faço uma surpresa para o Léo, sabe? Porque terça-feira é aniversário do Léo. E aí, ontem ele falou assim para mim, mãe, a senhora não vai conseguir estar no meu aniversário, né? E chorou. Sempre é assim, gente. Infelizmente, nessa profissão nossa aí, essas coisas aí são normais de acontecer. Então, ele foi para a chácara com a minha mãe, minha irmã, meu cunhado. Ele foi para a chácara e eu vou aproveitar que ele foi para a chácara. E como eu vou chegar em casa, meu cabelo não se ajeita hoje. Eu vou chegar em casa antes, o que eu vou fazer? Vou guardar o caminhão, correr em casa, vou pegar o carro e correr na padaria. Aí eu vou comprar lá, vou pegar um bolo, um salgadinho, o que tiver lá na hora, né? Eu não comerei antes porque é o seguinte, esse negócio de caminhão aqui a gente nunca sabe, né? Às vezes a gente planeja não dar certo, então é melhor não planejar nada. Melhor não, né? Tipo, não assumir o compromisso com nada. Mas lá na padaria São José, Montagrossa, que é uma maravilha, o salgadinho e o bolo na padaria São José, lá eles, um abraço, né? Todo o pessoal da padaria São José. Ele sempre tem, sabe? Então, até por sinal o bolo tem que ir antes, tem que ir mais cedo. Mas a minha irmã Carla falou que ia lá no tecido, pra ver a custa do bolo, né? E aí a gente vai fazer uma surpresa, porque ele foi com a Karine. Karine é a irmã mais nova, né? Ele foi com a Karine e com a mãe. O pai não foi pra chácara porque ele tá... O pai tá carregando pra viajar, ele tá fazendo um isso pra outro, assim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que agora sempre tava sem carga e a gente tava tudo preocupado. E eu correndo atrás de carga pro pai, pra tudo quanto é lá. E certo, o braço rolou solto no meu celular. E ligava pra um, ligava pra outro e procurava a carga e achava e ligava e sabe? E bem isso mesmo. E aí, eu peguei... Então o pai não vai tá, né? Aí eles vão chegar só de tarde. Aí de tarde quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa, Porque eu tô, né, correndo mercado, vou pra bexiga, vou arrumar tudo lá, assim, um bolinho. E daí eu chamo esse amiguinho ali, porque ele brinca ali do convívio dele ali de volta de casa, né? Pra cantar parabéns. Então, assim, né, ele não fica triste, né? Porque daí a gente, tipo, comemora hoje pra na terça-feira ele não chorar, né? Ele queria muito ir comigo até já, mas não tem como, gente. Eu tentei a vez passada levar, e levei até, né, vocês viram? Mas acontece o seguinte, não dá, porque as aulas dele, por mais que sejam aulas online, Eu até tentei, né? A gente até tentou fazer. Mas por mais que sejam aulas online, ele tem um tal de Class, Class, Lá, Class, não sei o quê, lá, é, Google Class. Ah, eu não sei como é o nome, é um aplicativo que os professores tão mandando matéria todos os dias. Então, tipo assim, não tem aula na escola, mas tem aula todo dia nesse aplicativo. E todo dia, é, tipo, vou supor, hoje tem aula em Português, Matemática, História, Espanhol e Geografia. Todo dia, hoje, vai ao conteúdo dessas matérias. Amanhã vai ao conteúdo das outras matérias. E assim por diante, todos os dias. E tem muito trabalho pra fazer, que utiliza pesquisa. É, tem aula online e a gente estando na estrada não dá conta. Não consegue, porque vocês sabem, o meu trabalho é dirigido, né? Todos os dias. E aqui da área, ali, já não dá. Aqui pega, ali não pega, entra no negócio, tá online e entra no negócio. Dali a pouco, cai o sinal, perdeu tudo o negócio, entendeu? Então, não tem como. Não consegue fazer isso. Então, não tem como ele, ele tá bem chateadão por isso, mas não tem o que fazer, não. E eu vou subir pro Goiás, né? Ei, Goiás! Mas eu soube que no Goiás tá frio também. Aí eu vou subir aí pro Goiás. Eu sei que eu vou no Moarama, descarrego o Moarama na terça-feira. E aí, de Moarama, eu vou a Marialva, no Paraná. Marialva é limpo, lá que chega, tem Maringá. Eu vou em Marialva e em Marialva eu carrego pra subir pra Goiás, né? E aí, acredito que no Guiziana eu vou lá, né, pro Mato Grosso. Apesar de que eu tô, assim, com uma vontade gigante de fazer uma Bahia, né? Sei não, eu não vou acabar pedindo aí pra mim dar uma voltinha lá na Bahia. Porque ele lá no Maico, né? Ele lá no meu amigo Maico, no Maico Pinturas. Pra fazer umas modificações aí na Estrela, né? Fazer umas pinturas aí. Todo mundo vai, né? E eu não consegui até agora. E quando eu fui, né, há um ano atrás, mais ou menos, que eu subi Bahia, ele não estava lá. Então, vamos ver, de repente, aí acaba pedindo, né? Pra eu fazer uma Bahia aí pra poder estar indo lá no Maico. E também pra rever, né? Rever um pouco do território baiano aí, do meu povo, que eu gosto tanto, né? Ô, Bahia! Pessoal do Nordeste, gente do céu, eu gosto de vocês pra caramba. Vocês são muito carismáticos, muito simpáticos. Vocês são, ó, 10, 10 mesmo. Humildade total, assim. Show de bola. Já falei isso nos meus vídeos, né? E vamos ver aí o que acontece, né? A gente faz plano, mas quem assina a sentença aí é Deus, né? Deus que sabe. Tá bom, pessoal? Lógico que eu domingou pra todo mundo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Nunca esqueça de agradecer. Nunca, nunca mesmo. Sabe? A vida das vezes a gente, as vezes ela dá uma... A gente costuma dizer que a vida dá umas rasteiras na gente. Mas eu costuma dizer que tudo é aprendizado. Tudo tem um propósito. E que eu tenho um ruim hoje pode ser a preparação pro teu melhor amanhã. Então, em tudo agradeça. Deus sabe o contigo de tudo. Deus tem um propósito em tudo. E pode ter certeza absoluta. Se você for fiel a Deus. Você e Deus. É o teu coração com Deus. Não interessa os outros. E nem o que os outros estão vendo. É você e Deus. É o teu associo com Deus. É Ele que vê o teu coração. É Ele que sombra o teu coração. Né? E é Deus... Presta atenção. Deus enxerga em você o que o homem não vê. E... E que nem diz a minha mãe, né? Na hora de prestar conta lá com o homem. Lá de cima. É você e Ele. Não tem o fulano, o ciclano, o vizinho, o amigo, o tio, a avó. Não tem ninguém, não. É... Mas assim, é... Deus conhece o teu coração. E pode ter certeza absoluta que Ele... Ele... Fará o melhor por você. Dense que você... Tenha fidelidade com Ele. Né? Às vezes a gente pede tanto, tanto, tanto. E a gente acaba esquecendo de agradecer. Pelo que a gente viu. E... Se você começar a olhar a sua volta, a cada detalhe, você vai... Você vai ver. Porque às vezes a tua vida é muito abençoada. E você não se deu conta disso. Porque sempre tem alguém numa situação difícil, muito mais difícil do que a sua. E que pede a Deus pra ter a vida que você tem. Então, não esquece. Não esquece aí de agradecer. Fala com Deus. E agradece pelo dia de hoje. Pela sua vida, pela sua família e por tudo. Absolutamente tudo. E hoje em dia, se Deus quiser, eu também vou ter uma motona. Né, Deus? E no domingo de manhã eu vou sair e passear assim, ó. Sem desistir. Né? Tu vejo isso aqui no homem, né? Tá bom? Vamos que vamos aí, ó. Tipo, dominão pra todo mundo. Fique com Deus e... Tô de bom. Ah, obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau. 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 Bom dia, bom dia, Vanessa. Bom dia, bom dia. Falei, vou dar uma mexida aí, irmão. Me acertar pela caixinha. Carico, eu tô falando. Um abraço. Estou de bom. Não confiei aqui, quem tá aí? Chegou pequeno aqui, com Deus e os anjos aí. Tu e que bom também. É, encontramos um inscrito aí pelo caminho. Não consegui entender ali quem que era. Cortou. Mas com Deus e os anjos aí, que Deus acompanha você. Pessoal, eu fico aí na caixinha no 5 aí, ó. Eu fico na coruja aí, mas a hora que você chama, que você grita aí, que você dá o sinal de fumaça aí. Eu respondo, viu? Vocês podem me chamar quando me encontrar de boa. Nós só não fica assim, batendo papo muito à toa, porque às vezes tem que... Às vezes não, né? Na maioria tem uns aí que não respeitam, sabe? Começam a falar de espira e tal. Na verdade, a caixinha aí, o Rádio PX, ele... E os tempos que tá cá, o pessoal começou a banalizar muito, sabe? E... Tá bom? Toma aí, tô deixando rolar aí, pra dar uma peixadinha aqui, né? Pra você ter um aqui. Ó, esse barracão ali, ó. Esse do lado esquerdo aí, tá falando já, ó. Esse barracão de já era uma firma ali, não era assim, fechado, ó. Fechou? Nossa Senhora. Tem muito lugar fechando, né? Ontem eu vi um... Eu vi uma postagem que dizia bem assim, ó. Eu vi o... O filho é do presidente falando, né? Tava reabrindo lá os... O shopping, né? Do Brasília. Aí ele falou uma coisa, mas ele falou uma coisa muito certa, né? Ele falou assim que... Infelizmente, né? Essa pandemia não vai passar tão rápido. É... Nem a vacina da cura não vai descubrar a carina, né? E sabe-se lá quando isso vai acontecer. Então, isso é um fato. É uma realidade que vamos ter que conviver. E que as próprias pessoas vão ter que aprender a se cuidar. Tomar os cuidados necessários, né? Se prevenir, se pregabê. E que a economia ou o mundo tem que voltar, tem que voltar a girar. Porque ninguém vai viver com esse... Como que fala? O que eles falam aí é... Ah, ele falou uma palavra lá. Lúdico tal. Lúdico tal. Ah, sei lá. O que eu dou pra aquilo. Não é uma palavra diferente. E aí... Ele fala, né? Que é tudo fechado, né? Que as pessoas em casa... Ninguém vai conseguir sobreviver com isso por muito tempo. Já não consegue, né? As pessoas já estão passando necessidade. E as firmas já estão fechando. Então, as coisas têm que voltar a girar. E eu vou falar pra vocês. Eu penso da mesma forma. Porque... Deus do céu. Se eu... Eu... Tô trabalhando. Mas eu penso que se eu tivesse que parar um mês, dois meses... Meu Deus do céu. As contas já tinham acumulado tudo. E eu ia estar essas horas arrancando os cabelos. Imagina quem tá parado, então. Né? Não adianta. Quem tem que tomar... Quem tem que tomar consciência é o ser humano, né? As pessoas que... Que... Tem condições de ficar em casa, se resguardar, fica aí. Uns mais velhinho, né? São aposentados. Não tem necessidade de ficar saindo, né? Pra trabalhar. Os que... Eu tô falando os que têm condições. E quem não tem, sai imprimido assim, né? Tenta aí se cuidar da melhor forma. Agora, ontem, eu passei, eu passei, eu passei a 101 ali nos mercados, né? Gente, é do céu. Mas lotado, lotado, lotado. Assim, tem fila pra entrar, assim, de... Meu Deus do céu. É fora do céu, né? Não sei. Não sei como que funciona. Enquanto o povo não se consegue usar, o negócio não vai... Não vai se ajeitar. É fora do céu, né? Santa Catarina. É fora do céu. É fora do céu. E nem a cidade do céu, o banner, né? Acatamento de acessórios. É. Tá a caixinha caixiando. Agora, né? Sossegue o faixo. Sossegue o faixo. Não tem ninguém aí. Pessoal, eu acho que eu... Eu vi um rapaz ali, eu acho que eu vou fazer um... Eu acho que eu vou fazer um rimposo. Me sair corretamente. De manhã. Minha irmã tá fazendo isso. Ela falou que eu não faço isso, ó. Eu acho que é mesmo, né? Levanta uns 40 minutos antes. Corre uma meia hora, né? Não precisa ir mal com o caminhão. Acho que eu vou fazer isso, né? Vou começar a fazer isso aí, porque... A idade tá chegando. Né? Daqui a pouco as coisas começam a ficar tudo mole, tudo solta. Eu tô muito sedentária. Nossa senhora, mas eu vi uma raiva quando entope a bomba desse marrom. Olha, eu comprei a caminhão de cor da bomba do marrom. Mas eu não sei onde eu guardei. Eu acho que eu deixei lá na... Lá na porta puzinha. Eu não sei o que eu comprei. Olha lá, senhora. Olha. Esses caras passam lambendo também. É isso aí, pessoal. Beijo no coração. Fiquem com Deus e tudo de bom.